Olá, como estão vocês? Todo final de ano a TV Câmara abre uma oportunidade para nós vereadores falarmos com vocês bem rapidamente como foi o nosso ano e fazer uma prestação de serviços a vocês que confiaram em nós como portadores de voz de vocês a toda a sociedade. Essa vereadora Cris Fala trabalhou desde campanhas informativas de recolhimento de fezes dos animais nas ruas até violência doméstica contra a mulher. São muitos itens, muitas frentes diferentes que fazem com que nós vereadores tenhamos todos os dias reuniões, estudos e determinações para trabalhar por vocês. Vocês nos trazem a demanda, nós olhamos aquilo que precisa na cidade e construímos propostas e sugestões ao Executivo para realizar. Conseguimos várias legislações. Estou muito feliz por conseguir aprovar nesta casa, junto aos meus amigos vereadores, duas legislações para os autistas. Hoje, quando você for a alguma rede de supermercado ou comércio, vai ver na fila de prioridade o símbolo do autismo, aquele lacinho dizendo que as famílias que tiverem algum autista terão direito ao uso daquele lugar. Nós temos também a autorização desta casa em projetos de lei apresentado por mim e pelo vereador Palinha, em que o símbolo do autismo deveria estar em toda a cidade. Carteirinha de identidade para todos os autistas. Vamos saber onde eles estão, quem estão e como podemos ajudá-los. Para chegar a essas duas legislações, muito estudo, muita reunião com todas as famílias. Está aí um projeto muito bonito. Aprovamos agora também em dezembro a oportunidade de Botucatu de implantar o programa Tempo de Despertar, que vem com a intenção de romper o ciclo vicioso da violência doméstica. No programa Tempo de Despertar, o agressor terá a oportunidade de uma reeducação. Vai quebrar todas essas correntes absurdas que amarram esse agressor nessa cultura machista, nessa cultura de que a mulher é uma propriedade dele e terá a oportunidade de ter relacionamentos novos e saudáveis. São propostas gigantes que a gente traz para essa casa, para vocês que nos ouvem. Então, tudo o que vocês precisarem, nos procurem. A perturbação do sossego continua sendo um grande problema nessa cidade. Ideias e interesses muito distintos entre vocês. A comissão a qual pertenço tem trabalhado bastante sobre isso, tentando acolher da melhor forma possível os dois lados. Trabalhei também nas comissões de educação, saúde, lazer, turismo, cultura. O turismo, inclusive, fazendo legislações muito significativas para que a gente tenha um turismo sustentável, de segurança e que possa fazer nossa cidade crescer economicamente para isso. Falar em crescimento econômico, também propostas interessantes, buscando força de trabalho para os jovens. Trago também propostas interessantes e perguntas a toda a nossa sociedade aonde podemos colocar os nossos jovens para que eles tenham oportunidade do seu trabalho. Então, nós vamos caminhando conforme o município vai crescendo. Parabéns! Desejo a vocês um Natal abençoado, um Natal silencioso, provavelmente, porque vai ser um Natal de orações. Muitos de nós, muitas das nossas famílias, infelizmente, vão passar o primeiro Natal sem pessoas tão queridas. e nós precisamos de muita oração, porque nós temos aí um ano inteiro para vencer essa pandemia. Vamos juntos, que nós vamos conquistar. Fiquem com Deus, paz e bem a todos.